Há um tempo atrás fomos investigar sobre o pai dos filhos biológicos de Flor de Lis e chegamos à conclusão que ele não merece ser exposto e assim o faremos, ao menos que ele próprio queira, o que acreditamos ser bem difícil, mas tínhamos uma desconfiança em relação ao fato afirmado sempre por todos de que sim, os três filhos de Flor de Lis seriam do mesmo pai. Muitos inscritos detetives suspeitavam que não fosse, mas acreditamos ser só folia. Muitos casais têm filhos os quais não apresentam características semelhantes, como neste caso em que Simone e Flávio são parecidos com o pai biológico, enquanto Adriano apresenta características completamente diferentes. Até que começaram a nos enviar links do canal, no entanto, de Paulo, e ele disse algo que já nos confirmaria, ou melhor, convergia com o que acreditávamos. Mas assim, ainda assim, não podíamos publicar uma matéria com a foto de uma pessoa que não foi citada, sequer mencionada nos autos. Não poderíamos expor assim esta pessoa. Ao menos acreditávamos. Mas eis que no depoimento de Carlos Ubiraci, ele confirma que Flor de Lis era namorada de um tal de Nelson. O canal, no entanto, publicou que o pai dos filhos biológicos de Flor de Lis desconfiava, mesmo tendo registrado o filho em seu nome, o Adriano em seu nome, que ele não seria filho biológico seu. Pois acreditava que Flor de Lis tinha um caso extraconjugal com o tal Nelson. Inclusive, ele, o ex-marido de Flor de Lis, a teria deixado por essa desconfiança. Se é ou não, se foi assim ou não. Inclusive, no canal, no entanto, tem relatos bem mais pesados sobre a situação do ex-marido de Flor de Lis. Mas o nosso faro, inquieto e curioso, encontrou o perfil do tal de Nelson em uma rede social. E ficamos em choque. Um choque que não foi, mais ou menos não, tamanha a semelhança de Adriano com o Nelson, que foi depois um namorado de Flor de Lis após o divórcio. Mas pensamos, deve ser uma coincidência, como no caso da vítima Anderson do Carmo, que era muito parecido com seu filho Daniel, que diziam ser o único filho biológico deles, de Anderson e Flor de Lis. E que, segundo a doutora Bárbara Lomba, delegada que pegou o caso, não era. A doutora Bárbara Lomba disse que chegou a ir ao hospital, onde Daniel teria nascido, e que ele não era filho biológico de Anderson e Flor de Lis. Pois bem, ontem, no dia 22 de janeiro de 2021, na audiência de defesa de Carlos Ubiraci, lhe foi perguntado o seguinte, pela juíza. Carlos, o pastor era namorado da Simone antes de se relacionar com a Flor de Lis? Ele disse, eles chegaram a namorar sim, excelência. Houve algum tipo de desentendimento entre Simone e Flor de Lis em relação a isso? Não, até porque a Flor de Lis namorava o Nelson, que é irmão do André. Entendi, então, quando a Simone namorava o pastor, quando a Simone namorava o pastor, a Flor de Lis namorava o Nelson. Entendi, então, quando a Flor de Lis passou a namorar o pastor, ele já havia terminado com a Simone? Sim, ele já havia terminado com a Simone. Bom, Nelson foi citado no plenário, no depoimento de um réu, e, portanto, vamos mostrar aqui a semelhança de Flávio e Simone. Agora, a semelhança de Flávio, Simone e Adriano. E agora, vamos colocar Adriano e Nelson. Coincidência ou não? Somente um exame de DNA poderia confirmar. Legenda por Sônia Ruberti